No som do paredão que ela desce até o chão e se amarra Se amarra e senta na vara Gosta de putaria toda hora Tudo dia e se solta Quando vê os maloca No som do paredão que ela desce até o chão E se amarra Se amarra e senta na vara Gosta de putaria toda hora Tudo dia e se solta Quando vê os maloca Vem novinha linda encostar pra cá gostosa E se joga, se joga na minha piroca Vem novinha linda encostar pra cá gostosa E se joga, se joga na minha piroca Vem novinha linda encostar pra cá gostosa E se joga, se joga na minha piroca Vem novinha linda encostar pra cá gostosa E se joga, se joga na minha piroca No som do paredão que ela desce até o chão e se amarra Se amarra e senta na vara, gosta de putaria Toda hora, todo dia se solta, quando vê os maloca No som do paredão que ela desce até o chão e se amarra Se amarra e senta na vara, gosta de putaria Toda hora, todo dia se solta, quando vê os maloca Vem novinha linda, encosta pra cá gostosa e se joga Se joga na minha piroca Vem novinha linda, encosta pra cá gostosa e se joga Se joga na minha piroca Vem novinha linda, encosta pra cá gostosa e se joga Se joga na minha piroca Vem novinha linda, encosta pra cá gostosa e se joga Se joga na minha piroca DJ Luivo é o fenômeno do terror dos modinhas Uh, uh, uh Obrigado.